Saudações, bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Veja os destaques desta edição. Animais de estimação muitos têm, mas com certeza não são cobras. Conheça a história do jovem que cuida na sua casa 18 diferentes tipos de cobras. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social quer acabar com a violência doméstica no país. Miss Surda África 2018 encoraja jovens surdas a serem modelos. Acompanhe o desenvolvimento destas e de outras notícias neste programa. Já imaginou viver com uma cobra no interior da sua casa? Enquanto muitos procuram distância deste animal, há quem sente prazer por partilhar espaço com este temido réptil. Na reportagem a seguir, veja o que leva o jovem Cláudio a criar 18 cobras de diferentes espécies e tamanhos na sua própria casa. Eu sempre tive curiosidade por animais desde muito pequeno. Eu lembro-me com a altura em que as crianças começam a ler. Aos 6, 7 anos a minha mãe já foi me oferecendo livros sobre a natureza e animais. E nós, o ser humano, temos uma tendência de gostar daquilo, gostar ou tem a curiosidade por aquilo que mete medo. Então, tubarões, cobras, leões, aqueles animais mais ferozes ou selvagens, era o que tinha a minha atenção. Sempre fui vendo, mas como nunca tive acesso, nem conhecia ninguém que lidasse com esse tipo de animais, foi uma coisa que foi ficando guardada ao longo da minha vida. Mas foi mesmo no primeiro contacto com cobras que Cláudio não perdeu a oportunidade de interagir com elas. Há uns 5 anos atrás, ou 6, a minha mãe procurava material de jardinagem, porque nós temos uma quinta. E em Elsprit nós acabamos encontrando um local onde eles vendiam bastante material de jardinagem. E num lugar, eles tinham uma pequena loja de animais, que passava despercebido, mas uma das vezes eu parei para ver o que eles tinham lá e, para a minha curiosidade, tinham cobras. Cláudio lembra que não foi fácil, mas a vontade de domar estes bichos falou mais alto do que qualquer medo. E eu sempre via as cobras, mas nunca quis pegar. A senhora perguntava sempre, olha, não queres pegar as cobras, não queres ver. Mas aquele receio de quem não conhece tinha medo de ser mordido, não conhecia que tipo de animal é que é. E entretanto, recusava sempre. Até que uma vez fui com um amigo, e estávamos dois juntos, a ponderar quem pega, quem não pega, não sei o que. E ele disse, pá, eu vou pegar, isso não é nada. E pegou. Ele pegou e eu disse, bom, se tu pegas, eu também pego. E eu também acabei pegando. Foi o dia em que trouxe a primeira para casa. Logo que chegou aqui, eu fui ao quarto dele, vi que a cobra estava lá. E então, tive medo, não é? Fugi e comecei a gritar. Fui falar com ele, tem uma cobra no teu quarto. Pensava que a cobra tinha entrado só. Ele disse que tinha comprado e ia ficar ali. Então, ele incentivou-me a gostar, a tocar. Então, fui tocando umas poucas vezes. Depois comecei a amar cobras. O amor por estes répteis, tão comumente temidos pelas pessoas, não termina em Cláudio e seu sobrinho, Rodrigues. Meu irmão, mais novo, tem 11 anos. Também gosta de cobras. Não assim tanto como eu, mas também lida, sabe pegar, sabe agarrar. Ama cobras também, como eu. Mas as serpentes que se podem cuidar em casa e as pessoas usam como animais de companhia, são serpentes não venenosas. Portanto, jiboias, portanto, as cobras corais, por exemplo, que normalmente não são perigosas. O sonho desta dupla é que a sociedade para de olhar para as cobras como um inimigo a abater, mas sim como um amigo a estimar. O primeiro passo seria desmistificar esta coisa de que a cobra é um animal mau por natureza, um animal demoníaco, um animal até na nossa cultura ligado à magia negra, aos feitiços e estas coisas todas. Portanto, para as pessoas poderem perceber que é um animal como outro qualquer, estas cobras são consideradas animais exóticos. Já não são consideradas animais selvagens. Portanto, se se solta na natureza, há probabilidade de sobreviverem se chegarem uma semana e com muita sorte. Mas, afinal, quais são as condições para criar cobras em zonas residenciais? Na verdade, animais deste não são de criação normal, precisam de uma utilização do Ministério da Agricultura. Porque como são animais perigosos, pode acontecer algum acidente, tem que ir alguém do Ministério para ver se as condições básicas estão criadas para este tipo de animais serem criados em casa. Então, aí já podem ser autorizados, portanto, a ter estes animais lá em casa. Se eles quiserem criar os animais nesse sentido, então precisam de ter uma licença ou um permito que lhes permita que façam isso. Então, o que eu aconselho é não fazerem esse tipo de criação, porque um dia pode acontecer algum acidente e não vão poder ter, portanto, a proteção do Ministério ou dos veterinários que estão ligados à área. Quanta coragem! Mais de cinco anos a conviver com cobras. A violência doméstica continua a preocupar em Moçambique. Só no ano passado, mais de 25 mil casos foram registrados no país. Muitas vezes, as vítimas não denunciam porque os agressores são pessoas próximas das próprias vítimas. A violência doméstica continua preocupante no país. Só na cidade de Maputo, cerca de 5 mil casos de violência doméstica foram registrados de janeiro a novembro, segundo dados da Direção do Gênero Criança e Ação Social. Esses casos de violência recaíram mais no distrito de Camavota, concretamente no Hospital Geral de Mavalane, por uma razão muito simples. Mavalane é um hospital histórico a nível do país. O estado Geral de Mavalane atende não só os residentes no distrito de Camavota, mas vale a pena dizer que a população dos distritos, fizeram com vizinhos, incluindo o distrito de Maracuã e Caponça de Maputo. Então, aquele centro de atendimento às pessoas vítimas de violência registra mais casos de atendimento de violência. As principais vítimas da violência doméstica são mulheres e crianças que muitas das vezes não denunciam seus agressores por serem pessoas muito próximas de si. A mulher dentro de casa, ela é filha, é mãe. Quem é o chefe de família é o marido. Então, se o marido chega em casa, começa a falar mal com a esposa e começa a espancar. O marido, quando já está fora de si, ou quer se aliviar por essa mulher, ele começa a te espancar, te chamar nomes, não sei o quê, te pegar de qualquer maneira. A anciã Lúcia Francisco aponta a falta de diálogo entre pais e filhos como sendo uma das principais causas da violência doméstica. Na adolescência, éramos educados a respeitar o nosso marido, a sua família e a qualquer pessoa que encontrássemos na rua. Como forma de combater este mal, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social tem desenvolvido trabalhos de sensibilização nas comunidades. Temos desempenhado campanhas de sensibilização, temos desempenhado atividades nas escolas de sensibilização e temos desempenhado também atividades a nível das instituições, mas essas atividades todas estão em prol de... Como posso dizer, estamos em vista a colocar aquilo que é... Anunciar as nossas atribuições no que diz respeito ao combate à violência doméstica e à violência a nível de toda a cidade de Maputo. De acordo com dados partilhados pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, só em 2017 foram registrados mais de 25 mil casos de violência doméstica em todo o país. Estes números são assustadores e a tendência é de aumentar. Há que se desencorajar a prática de violência doméstica no país. Surdos da província de Sofala já podem acompanhar versículos bíblicos em língua de sinais. Veja na reportagem de Nuro Latif o que levou a DOR International a traduzir a Bíblia para a língua de sinais moçambicana. Mas um grupo de surdos moçambicanos já pode ter acesso a escrituras bíblicas graças à tradução da Bíblia em línguas de sinais que decoreu na cidade da Beira, província de Sofala. Organizado pela DOR International, o evento enquadra-se no âmbito das atividades de formação para pessoas surdas levadas a cabo por aquela instituição não governamental. Foi um bom evento. Estou muito feliz. Os surdos do Quênia têm a Bíblia em língua de sinais, mas em Moçambique não existem. Então, os surdos do Quênia estão a ajudar a fazer chegar a Bíblia a todos os surdos moçambicanos através da língua de sinais moçambicana. Gostaria de aprender mais no futuro e aperfeiçoar os meus conhecimentos. Quero dar-lhes os parabéns, porque nós nunca aprendemos palavras da Bíblia, mas com a boa vontade deles de nos ensinar, espero que haja mais eventos iguais no futuro. De acordo com o Simon Ginji, responsável pela tradução da Bíblia no Quênia, este evento vai ajudar a alargar o âmbito da língua de sinais moçambicana. O responsável da DUNO, Quênia, organizou um evento de tradução da Bíblia para a língua de sinais na cidade da Beira, em Sofala, com o objetivo de expandir informações bíblicas através da língua de sinais para todo o país. Celso Eugênio, responsável pela tradução da Bíblia em Moçambique, revelou ser o objetivo da organização levar este evento a outras províncias do país. Eu, ao ver surdos, sinto-me muito feliz. Vamos aproveitar e adequar a língua de sinais à Bíblia e levá-la a outras partes do país. O primeiro evento de tradução da Bíblia, organizado pela DUR International, aconteceu em 2017. Com esta matéria, vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No primeiro, noticiamos um caso pouco comum, o de um jovem missamicano que cria 18 espécies diferentes de cobras. Falamos também da preocupante situação da violência doméstica no país. Passa um ano depois que as Associações de Pessoas com Deficiência criaram a AIP, Aliança para a Implementação de Políticas Inclusivas. O objetivo é advocar a favor da inclusão da pessoa com deficiência. Que realizações foram alcançadas? A AIP, Aliança para a Implementação de Políticas Inclusivas, faz um balanço positivo das atividades desenvolvidas no primeiro ano da sua implementação. Esta associação destaca a acessibilidade a serviços básicos como uma das áreas que está a registrar melhorias. Quando se fala de acessibilidade, até muitos só falam de acessibilidade em termos arquitetônicos. A acessibilidade inclui o uso de braille, o uso da língua de sinais. Então, os documentos que têm a ver com a divulgação das políticas de HIV e SIDA devem estar de acordo com essas deficiências. Alguma coisa tem estado a mudar, sim. Vimos, por exemplo, o programa de geração bis, já incluíram língua de sinais em algumas publicidades. Isso é uma grande vitória. Então, já começa a haver a necessidade de incluir intérpretes em alguns eventos. Porém, a AIP entende que ainda há muito trabalho por ser feito, sobretudo na saúde, para garantir que os surdos tenham acesso a estes serviços sem precisarem de intérprete de língua de sinais. É a inclusão da pessoa com deficiência em termos de acesso ao serviço de saúde, sobretudo ao tratamento de HIV. Um surdo vai ao hospital para fazer o exame. Quer falar com um técnico para saber qual é o seu estado, mas o técnico simplesmente não entende a língua de sinais, que é o meio de comunicação dos surdos. Uma pessoa com deficiência audiovisual está a fazer o tratamento aterotroferal. Chega o momento de tomar os medicamentos em casa, pega os medicamentos, mas os rótulos não estão em braille. Então temos esse problema, também temos a questão das rampas, quando há campanhas de sensibilização. Emerson Chilovec, gestor de Advocacia e Saúde na TV Surdo, explica os motivos da criação da AIP. Quando tivemos a iniciativa de criar a Aliança para a Implementação de Políticas Inclusivas, queremos que todos nós fôssemos parte do processo de tomada de decisões. A TV Surdo não podia estar por si só a liderar e a tomar decisões, não. Então, decidimos nos unir para juntos melhor analisar o panorama atual e lutarmos em prol dos nossos direitos. Então, um ano de trabalho com grandes vitórias. Chilovec quer ver as recomendações das pessoas com deficiência respeitadas nas atividades de combate ao SIDA. O próximo ano começa a produção do Plano Estratégico Nacional de Resposta à HIV e SIDA. E nós queremos que as recomendações da comunidade de pessoas com deficiência estejam inclusas nesse documento. O próximo PN tem de incluir as pessoas com deficiência. E isso tem de ser implementado e monitorado. A sociedade já está a ficar sensibilizada sobre a necessidade de inclusão social. E acredito que com o tempo chegaremos a uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Quem também está engajado na luta pela inclusão social é a Miss Surda África 2018. Elisa Mundine acaba de ser coroada Miss Surda África 2018. E quer ver outras moças surdas a seguirem a carreira de modelo. Quando cheguei a Seychelles foi algo normal. Concentrei-me nos ensaios. Foi a primeira vez que participei e ganhei com bênção de Deus. Quando isso aconteceu, pensei que não fosse verdade. Fiquei muito admirada. Primeiro lugar, eu, nunca tinha ficado em primeiro lugar. Elisa Mundine foi coroada Miss Surda África 2018 num evento que decorreu nas Seychelles e deixou maravilhada a família e amigos. Um sentimento de muito orgulho. Eu, como tia, estou orgulhosa. A família está orgulhosa. Acredito que o país em si, Moçambique em si, está orgulhoso de ver Elisa, uma moçambicana, representar o país fora. É um orgulho muito grande. Anelma Bauc, tia da Elisa, revela que a família teve algum receio de deixá-la viajar sozinha devido à sua condição de surdez. Na verdade, nem acreditamos. Ela trouxe a carta para ter autorização. Tínhamos que assinar. Epa, aquilo foi complicado. Pediu que assinássemos, vimos. E não, acho que não podemos assinar. Isso não deve ser sério. Não, até que a minha irmã pediu para falar com... Deve ter falado com os organizadores. Eles é que pegaram na casa, quer dizer, falaram com a minha irmã. Ela tentaram explicar. E ela disse, eles lá disseram que sim, era uma coisa séria. Pronto, ela assinou, mas mesmo assim com medo. Tivemos também algumas dificuldades em termos de fundos, não é? Porque ela tinha que sair de Moçambique para a África do Sul. E lá tínhamos que ver hospedagem, não sei o que. Então, essa foi outra preocupação, porque ela viajava sozinha. A modelo pretende partilhar a sua experiência com surdas de todas as províncias do país como forma de incentivar a inclusão social. Na entrevista que tive lá, também perguntaram que atividades farei ao chegar aqui. Eu gostaria de promover as surdas na área do HIV e SIDA, porque elas estão com mentes fechadas. É importante promovê-las, e também na área de moda. A recomendação que tive nas Seychelles é que em Moçambique, na cidade da Beira ou na capital, devo fazer demonstrações para que as outras surdas também possam seguir e nos próximos anos também possam desfilar. Devem praticar. A outra preocupação de Elisa é continuar a estudar e a desenvolver a sua carreira como modelo. A minha mãe é surda. Ela não tem muitas condições para me ajudar. Tenho tido dificuldades e barreiras. Não tem sido fácil. Tenho sofrido muito. Peço ajuda à família, mas não tem sido em tudo que ela consegue. Peço apoio ao governo para promover as modelos. Eu quero continuar a estudar e quero fazer o nível superior. Para a Elisa Mundine crescer, para ela poder seguir os sonhos dela, a carreira dela, precisa também de continuar com os estudos, conhecendo a capacidade que ela tem de enfrentar as coisas, de enfrentar até as dificuldades. Tenho certeza que a Elisa vai continuar, não vai parar por aqui e que ela vai muito longe. Vamo-nos a mais uma breve pausa. Até já. Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. No segundo bloco, reportamos as realizações alcançadas pela Aliança para a Implementação de Políticas Inclusivas em prol de pessoas com deficiência. Partilhamos também o desejo da Missurda África 2018, a jovem moçambicana Elisa Mundine. Acompanhe a seguir a rubrica Mais Vida. Os Mais Vida estão na zona do T3, no município de Amatola, mas concretamente no centro de Merceus, onde vamos melhor entender as atividades que são praticadas aqui nesse centro, que recebem pessoas com problema de pigmentação da pele, entre os mitos albinos, como queira, não é? E vamos conversar com a Hilda. Hilda, contas-me um pouco sobre si, não é? Como é que chegou aqui no centro Merceus? Eu cheguei aqui nesse centro, fui convidado por um colega, um meu amigo chamado Wave, ele é bem conhecido, é funcionário desse centro, ele convidou-me para participar das atividades desse centro. Então, vim para aqui, me escrevi, então, contei a minha vida, porque minha vida não andava assim tão bem. Enfrento muitas dificuldades, porque eu sou uma filha de uma outra relação, então, vivi a Neme, porque meu pai optou em mandar embora, eu já saí de casa, já não vivo lá, pedi para viver em casa de uma minha tia, e é lá onde eu estou a viver, e fui arrugida aqui nesse centro, estou aqui a aprender a fazer a decoração de chinelo, também já fiz culinária, já concluí, agora já estou em outro curso, e ainda aprendi mais outros cursos, depois de terminar esse curso. Estamos num período em que o calor está muito intenso, e muitas das vezes as pessoas com problema de pigmentação da pele têm que se proteger. E como é que está sendo o seu cuidado, o seu dia a dia? Até hoje eu vim para falar com o meu colega, depois da atividade, para me oferecer, para pedir os protetores, porque hoje eu acabei-se. Eles ajudam-me muito, sem eles, para mim fica muito difícil ele caminhar no solo, embora que tenha que ter a ajuda do chapéu, porque a pele também fica mais protegida, como protetor. Assim hoje eu vim pedir os protetores, e são grátis, não se cobram nada, não se dê os produtos também. Que linda, que linda, Chaine, contas um pouco como é que é a rotina para esses chinelos aéreos, como está nesse momento aí. Eu estou aqui nesse centro, aprendi muitas coisas nesse centro. Primeiro aprendi a decorar este chinelo, a professora Micaela, aqui nos ensina a decorar os chinelos. Primeiro fizemos a trama, que fizemos com essas pernas, depois pegamos a agulha e linha, começamos a puser, a decorar o chinelo, para sair bem bonito. com a irmã Fátima. Irmã, como é que tem aulas aliãs, dando o conhecimento a esses jovens? Há mais de um ano, o centro foi criado para apoio aos nossos irmãos e irmãs com alguém mesmo. E este centro, aos poucos, com apoio de um e outro amigo, tem vindo a crescer. Porque tanto nós, como outras pessoas de fora, se sentem sensibilizados pela causa. E nisso é que estamos aqui, para ajudar a promover-lhes, a mostrar que são pessoas iguais a qualquer um, que não se podem sentir excluídos na sociedade. Agora vamos... Muito obrigado, irmã Fátima. Sim, vamos conversar com o padre Alexandre Domingos. Dentro dos cursos que tem aqui na Mercês, depois da formação, que encaminhamento tem essas pessoas, se há um emprego, se há um investimento para abrir um outro negócio, para sustentabilidade dessas pessoas. Começamos a pensar nisso, quando vimos o fluxo das pessoas que vinham para cá. Se notar, os cursos que nós damos, são cursos complementares, ou de empreendedorismo. Assim, podemos dizer, complementar temos a informática, ou aquele que é estudante, precisa depois para fazer um pequeno trabalho, tanto mais que o pacote que damos, é um pacote básico. Agora, o curso de empreendedorismo, que podemos dar aqui, que podemos considerar, é o de corte e costura, artesanato e a própria culinária. Então, não temos lugares exatos para esses cursos. Simplesmente damos a oportunidade da pessoa para aprender, e quando surge uma oportunidade, encaminhamos. Temos um jovem, que se destacou muito bem na informática, e está agora numa organização, como monitor, do curso básico. Creio que o amigo telespectador, acompanhou atentamente a entrevista, que nós tivemos, não é? E quem conhece, uma pessoa com abnismo, que quer ir, talvez, o creme, o óculos, pode vir, vamos deixar mesmo o número em rodapé, que pode contactar, e pode se beneficiar também de alguns cursos, que aqui estão, estão inscritos, não é? E para si que esteve aí na nossa companhia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Porque muitos convivem com animais domésticos, na aula de língua de sinais de hoje, trazemos sinais de animais domésticos. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Conheça os sinais de animais domésticos. Gato Rato Cão 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 Pode dizer sozinho? Rato Gato Cão 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 Não se esqueça de exercitar em casa. Até o próximo programa. Quer comunicar sem dificuldades em língua de sinais? Então, pratique-a. Ou visite as nossas páginas online do Facebook e Youtube. Está tudo dito em relação à edição desta semana do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias.